Música Superior Tribunal de Justiça define que audiência por vídeo durante a pandemia não configura cerceamento de defesa. O caso envolveu um réu acusado de roubo que cumpre prisão preventiva desde dezembro do ano passado. Com o início da pandemia do coronavírus, o juiz de primeiro grau havia definido que a audiência de instrução e julgamento fosse feita por videoconferência. Mas a defesa, alegando razões técnicas, pediu que a audiência fosse realizada de forma presencial. O juiz negou o pedido, afirmando que há previsão no ordenamento jurídico para procedimentos virtuais e, por isso, o réu não seria prejudicado. Em segundo grau, a realização da videoconferência foi mantida. No STJ, a defesa sustentou que o procedimento não garante a paridade de armas nem o contato do acusado com seu advogado durante o depoimento das testemunhas de acusação. Defendeu ainda que a audiência presencial garante maior efetividade da defesa. Mas o relator do Hades Corpus, ministro Sebastião Rey Júnior, destacou que o contexto de pandemia e a exigência de isolamento social justificam as videoconferências. Para o ministro, não há cessamento de defesa se a audiência ocorre em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes. Por inanimidade, a sexta turma entendeu que o contexto atual de crise sanitária autoriza a adoção de medidas excepcionais e decidiu que, no âmbito de processos penais e de execução penal, as sessões de julgamento, audiências e perícias por sistema audiovisual durante a pandemia não configuram cerceamento de defesa. Legenda Adriana Zanotto